Ah! Foda-se! Olha o caralho! Os tempos evoluem o caralho! Me trai-se! Estão querendo comprar um telefone antigo? Olha, já tens um novo que faz filmes e o caralho! Não, mas ninguém te comprei! Foda-se! Este pessoal daqui é psicopata! Caralho! Foda-se! Ele deve ter a mania que... Tem a mania que a espera! Ele deve ter a mania! Ele deve ter a mania! Mas eu passo o meu foda-o! Então eu meto-se a vender o telefone antigo! Se mais, eu dizei logo ao colega! Colega, assim... Olha, olha! Não é que tu mais colega! Conheço-te de algum lado! É só mais! Não me daria para dizer... Foda-se! Bramei-lhe o caralho! Este pessoal daqui é psicopata! Foda-se! Gain da house! Vê-se logo que vai estar no porto! Mas canojo! Gain da house! Oh, people! Então... Foda-se! Nunca se para!